A paz do Senhor, tudo bem? Devemos sempre ser gratos a Deus, amém? Agora vamos fazer a leitura do nosso devocional, que está em 3 João, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma, amém? Nós precisamos sempre buscar intimidade com Deus, nos relacionarmos com Deus através da oração, através da leitura da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E Deus, Ele pode nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, nossa saúde, a nossa profissão, nosso trabalho, renovar a nossa fé, renova as nossas energias para irmos pregar o Evangelho de Jesus. Então, por isso que Deus, Ele nos abençoa. Ele renova as nossas forças. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é poderosa. Vamos orar? Pai, Senhor Deus, eu sou agradecido, Senhor, pela minha saúde, por todas as coisas que o Senhor nos dá, Senhor. Que o Teu Espírito esteja na vida de cada pessoa que esteja vendo agora esse devocional. Que tenha uma boa saúde, que o Espírito Santo acompanhe cada pessoa, Senhor, que esteja vendo agora esse devocional. Deus, eu sei que o Senhor pode, Senhor, nos abençoar, renovar as nossas forças, as nossas energias, em tudo, eu sei. Eu quero, Senhor, Te dar glória, eu quero Te dar glória, eu quero abençoar esta pessoa, Senhor. Venha multiplicar todas as bênçãos, todas as Suas bênçãos na vida dessa pessoa, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado por eu ser abençoado. Obrigado por abençoar a minha vida e toda a minha geração. Em nome de Jesus, amém. Amém.